Olá amigos e telespectadores do programa Fronteiras da Ciência, hoje estou aqui conversando pela primeira vez, sempre é bom quando vem alguém novo, aqui novo, aqui no Fronteiras da Ciência, mas é novo de idade também. Ele é médium, Ricardo Oliveira, ele é do Lar Espírita Frei Beto de Cristo, lá de São Vicente, atua também na Praia Grande e o tema é mediunidade e efeitos naturais. E ele tem muita coisa interessante para contar no programa de hoje, tenho certeza que você vai gostar, fique aí. E eu vou rapidinho então passar a mensagem inicial, que é do terapeuta ortomolecular Alberto Santini Filho, que convida você amigo telespectador a conhecer essa técnica moderna de reposição, de técnica de terapia ortomolecular, com reposições de oligo e elementos na pele, via derme, que traz enormes benefícios na saúde física, espiritual, tudo. Então é um trabalho bacana que ele faz, ele estudou na França, na China, na Bélgica, também no Brasil, tem a clínica em São Paulo, abriu uma clínica em Santos e tem atendido o pessoal aqui da Baixada Santista, na clínica dele, que é na rua Júlio Conceição 209. Faça um agendamento, é só ligar no telefone 3232-1909 e você pode saber muito mais acessando o site santiniortomolecular.com.br. E está fazendo o mesmo preço de antes da pandemia e até 10 vezes no cartão. Facinho para você poder ter um atendimento perfeito em ortomolecular. E o meu amigo aqui, Ricardo Oliveira, veio por indicação de um outro amigo que eu gosto muito, que é o Zé Maria Ferro, e ele me pediu também para comunicar aos amigos telespectadores uma peça de teatro imperdível que estará aqui em Santos agora no mês de março. Um dos maiores sucessos de bilheteria vai estar aqui com a gente na Baixada Santista em Santos. O título da peça é O Amor Venceu. O Amor Venceu foi o primeiro livro escrito, na verdade, psicografado pela Zíbia Gasparetto. O primeiro livro. E virou uma peça de teatro que é um sucesso no Brasil afora. E vai ter uma data só aqui em Santos. Uma só, que é dia 10 de março, domingo, às 7 horas da noite. Bem no horário do Fronteiras da Ciência, né? Mas tudo bem, você assiste a reprise do Fronteiras, tá bom? Então, domingo, 7 horas da noite, dia 10 de março, no Teatro Municipal de Santos. Se você se interessou, o jeito mais prático de comprar é pela internet. É só entrar lá em bilheteriaexpress.com.br, como está na telinha. Bilheteriaexpress.com.br. Ricardo, muito obrigado pela sua presença aqui no Fronteiras. Muito nos honra você vir aqui. Eu sei que você tem algumas mediunidades bastante interessantes, tem uma história de vida interessante para contar. E eu acho que isso vai ilustrar bastante o nosso programa hoje. Obrigado. Jadir, muito obrigado pelo convite. Nos honra muito hoje participar do Fronteiras da Ciência. É um programa que eu acompanho desde lá do início e quando surgiu o convite, eu fiquei muito honrado, muito feliz por ser aí acompanhando o programa há muitos anos e fiquei muito feliz quando surgiu o Fronteiras da Ciência. E hoje tem a oportunidade de estar aqui com todos participando do programa. Tudo tem seu momento certo. Exatamente. E com muita honra a gente recebe aqui, viu, Antônio? Antônio, eu sei que a gente vai falar sobre mediunidade, né? Ricardo. O que eu falei? Ricardo, Antônio. Eu falei Antônio, mas eu sismei hoje, né? Que coisa, já em off já falei. Deve ser algum Antônio que está por perto. É, deve ser, pode ser. Ricardo Oliveira, sobre mediunidade e efeitos naturais. Você tem uma história de vida interessante que você começou a me contar em off. Eu gostaria de começar por aí para o telespectador entender um pouquinho da sua história, Ricardo. Como praticamente todos os médiums, né? Grande parte, começou na infância. Eu tive um problema grave de saúde, me acidentei e fiquei um tempo internado. E ao sair do hospital, eu comecei a ter... Você tinha uns 10 anos, né? Uns 10 anos, aproximadamente. E eu era uma criança muito imperativa, muito agitada, vamos dizer assim. E tive um acidente de bicicleta. Andando de bicicleta, caí, bati a cabeça e... E a partir dali, a vida nesse aspecto mudou, né? Me tornei uma criança um pouco mais reflexiva, até por questão da saúde. E a partir dali comecei a receber a visita de um amiguinho espiritual. Para os meus pais, enfim, era o amigo imaginário, né? Mas para mim era um amigo muito real. E eu não percebia nenhuma diferença de uma outra criança, com exceção da sua roupa, que eu achava um pouco antiga. Mas também nunca questionava. Ele chegava sempre de botinhas, uma bermuda até o joelho e um suspensório e uma camisa de botão. Só a roupa que eu achava... Como uma criança de antigamente, né? Como uma criança de antigamente. Porém, naquele momento, eu não via diferença alguma, né? Daquela criança que ali... E ele me acompanhava, ele chegava num determinado horário, a gente brincava, conversava e se interagia. Ele falava bastante coisa, explicava muitas coisas. E em dado momento, ele falou, ó, vou embora. E ele saía, ele ia até a ponta, assim, da casa, no quintal, virava e sumia. Eu ia olhar, mas para mim aquilo era muito natural. Ainda não tinha o trato mediúnico, né? Uma conhecida da minha irmã, essa conhecida, falou que eu tinha uma questão de mediunidade. E a mediunidade iria me ajudar muito no meu período de recuperação e etc. Fui levado a uma casa na Vila Boturuá, em São Vicente, chamada Bom Jesus de Iguape. Não sei se ainda essa casa funciona, mas ela funcionou muitos anos. E era uma casa que atendia crianças. Era uma casa de transição. Ela vinha da Ubanda para o estudo kardecista. Ela estava naquela transição, chegando lá, fui atendido. E naquele momento, eu lembro, muito rapidamente, que eu senti um sono muito grande. E depois, quando eu acordei, eu já estava tomando um suco lá fora. E depois, ao longo do tempo, eu soube que acabei psicografando uma carta de letra cursiva, por sinal, muito bonita. Eu até brinquei que a minha letra continua feia até hoje, mas a letra era muito bonita. E essa carta, ela falava sobre a minha vida, tudo que tinha acontecido e que haveria de acontecer. Evidentemente, minha irmã nunca me contou o conteúdo da carta. Essa sua irmã era mais velha e ficou com essa carta. Ela era mais velha e ficou com essa carta. E ela falava pequenos fragmentos da carta, mas ela sempre falava, eu sei o que vai acontecer, eu sei o que vai acontecer. E ela dava alguns sinais, mas ela nunca leu o conteúdo. A minha irmã, infelizmente, desencarnou há três anos atrás. E eu perguntei para o meu cunhado, tudo, mas deveria estar junto com alguns papéis e ele não localizou. Mas eu tenho muita curiosidade. Mas você tinha curiosidade de ver o que está escrito nessa carta. Mas talvez não seja necessário. Não é necessário, mas a gente fica curioso. Bom, hoje você tem uma mediunidade de diversas maneiras. Você tem a psicofonia, você faz a psicografia, você também é um médium de cura. Você faz um trabalho totalmente votado para o espiritismo hoje. Sim, o nosso trabalho durante a nossa vida inteira foi sempre dedicado ao trabalho voluntário dentro de uma casa espírita. Viemos de um início de um trabalho, comecei o trabalho numa casa de Umbanda. Nessa casa que eu fiz o primeiro tratamento, foi indicado que eu frequentasse uma casa para o tratamento de passes. Minha mãe, católica, não tinha conhecimento sobre espiritismo. Para ela, espiritismo era qualquer casa que fosse. E ela me levou para uma casa de Umbanda, que tinha muito próximo da minha casa. E lá eu fiquei até os 16 anos, aproximadamente. Nessa casa, tive a oportunidade de aprender muitas coisas, mas era o passo inicial, talvez, para um trabalho futuro. Vindo depois, depois de um período, retomar as minhas atividades e um novo aprendizado no Grupo Espírito Consolador, aqui em Santos, na Júlio de Mesquita. E ali iniciamos uma nova trajetória, aos 18 anos. Já no trabalho de desenvolvimento, educação mediúnica, logo depois, o atendimento fraterno e os trabalhos da psicografia. Fiquei no Consolador, aproximadamente aí, uns 25 anos. E nesse período, você sempre teve também psicofonia, clara evidência? Isso já veio de criança? Como é que é? É, isso já veio de criança. É um efeito que já enxergava com muita naturalidade. O fato de escutar, o fato de transmitir a mensagem e também escrever. Isso acontece a hora que você quer ou é de lá para cá? Como é a comunicação? Eu vou parafrasear o Chico. O telefone sempre toca de lá para cá. É evidente que os nossos benfeitores sempre nos acompanham e sempre nos orientam quanto a um assunto em específico. Se é uma necessidade, eles se manifestam. Eles se manifestam. Mas normalmente eles se manifestam só dentro do lar espírita ou também em algum momento, em algum lugar, você está em um supermercado, está em algum lugar, você ouve alguma coisa. Jadir, por uma questão de respeito de ambos os lados, eles nos orientam que estejamos em um local apropriado para desenvolver determinada tarefa. É evidente que o médium, ele carrega com ele essa antena parabólica em todo o local que ele está. E todos nós estamos recebendo a influência do mundo espiritual. Alguns captam em maior ou menor grau, mas o mundo espiritual está aqui junto conosco. Então, o que muda é a questão da sutileza espiritual. Um, eles estão em um plano etéreo e nós estamos em um corpo físico mais denso. Mas eles estão sempre presentes em várias situações no cotidiano. Já recebi orientações muito precisas, né? Para você transmitir para alguém, por exemplo. Determinados temas, determinados assuntos ou determinadas situações. Então, eles estão conosco a nos orientar em todo momento. Evidentemente que para o trabalho específico, eles orientam que estejamos sobre o acolhimento e a segurança de um local ou de uma instituição apropriada. Lá já tem todo o ambiente preparado para determinada tarefa, determinado trabalho. Entendi. Não, porque às vezes, conversando com algum médium assim, eles falam que às vezes, em um determinado momento, chega uma mensagem até para passar para alguém, que seria importante aquela pessoa ter ciência de um fato que, porventura, ela iria passar. Por isso que eu te perguntei, nesse sentido, se já te aconteceu. Sim, isso acontece. E é interessante isso que você falou, porque nem todos são espíritas. E às vezes as pessoas, elas não falam o que estão passando. E elas não procuram também ajuda. Seja em uma instituição espírita ou em qualquer outra instituição que possa elevá-la e auxiliá-la, orientá-la, ampará-la e afim. E muitas vezes, então, a espiritualidade se faz de um bate-papo tranquilo, normal, de um cotidiano. Às vezes, no ambiente de trabalho, às vezes, no ambiente na rua, enfim. E ela utiliza daquele mecanismo para transmitir uma mensagem que seja algo positivo, que a pessoa possa clarear e acender a mente para uma nova retomada. Às vezes, aquela pessoa está passando um momento tão difícil. E aí ela fala, nossa, eu te encontrei naquele dia, você falou umas coisas. Sabe que aquilo me ajudou muito? Na verdade, foi uma inspiração que os amigos espirituais trouxeram e aproveitaram daquele momento para transmitir. Porque nem sempre a pessoa vai numa instituição. É verdade. Agora, você fala assim, em efeitos naturais. Você me disse também, em off, antes de começar o programa, que na sua casa acontecem fenômenos. Acontece. Acontece? Que tipo de fenômeno acontece? Ah, já disse, já acontece. Só na sua casa ou em algum lugar que você esteja? Já aconteceu também nas instituições que nós trabalhamos, na casa, no Consolador, no Lar de Frei Beto, já muitas materializações, coisas nessa parte do fenômeno. Que aí entra naquela questão do efeito natural, da causa natural. Em casa também... Aí as pessoas chegaram a ver alguma coisa. É engraçado. Durante um período, eu via muita coisa em casa. E um dia, a minha esposa falou assim, Ah, poxa, eu gostaria de ver. Porque você vê as coisas, mas eu não vejo. Eu falei, olha, se for permitido, um dia que eles chegarem aqui, eu vou pedir para que eles façam uma manifestação. E você veja também. E um certo dia, a gente estava... Era de madrugada. E os nossos benfeitores chegaram. Então, chegaram... A primeira manifestação eram pontos de luzes. No quarto escuro, né? Então, eram vários pontos de luzes que ficavam flutuando próximo ao teto. E o quarto ficava todo clarinho. Aí eu falei assim, ah, vou chamar. Agora é a hora, né? Então, deixa eu aproveitar. Aí eu chamei. Aí ela acordou, ela falou, Nossa, que bonito! Aí depois ela falou, Nossa, nunca tinha visto fantasma. Eu falei, não são fantasmas, são espíritos. E eles deixaram bem a marca, assim, porque eles passavam pela coberta, para cima, para baixo, clareavam dentro da coberta e voltavam. E ela achou aquilo tudo muito maravilhoso. É um efeito físico, é uma causa natural. Efeito físico de mexer objetos, isso não? Também, Jandira. Sons. Muitos dizem, né? E a literatura espírita dizem que sempre precisa ter um médium de efeitos físicos dentro de casa. Mas, independente disso, em casa, vários efeitos. O que aconteceu? Vai citar aí. Eu gosto de exemplo. Eu gosto de exemplo. Meu filho, o meu filho mais velho foi interessante. O meu filho mais velho... Esse que foi meu aluno? Esse que foi seu aluno. É o que foi meu aluno aqui na engenharia, na Unisanta, né? É o Vitor, o Vitor Sakai. O Vitor hoje está lá em Singapura. O Vitor, quando era pequeno, nós tínhamos um quarto. E esse quarto era um escritório. Então, tinha lá o computador e tal. E o Vitor, ele sempre foi muito aplicado na questão de estudar. E ele tinha muita regra de também, os dias dele poder ficar livre para poder brincar, jogar no computador, etc. Então, ele tinha uma regra de sempre estudar a semana. E de sábado para domingo, eu liberava ele para ele ficar à vontade na internet. Então, ele estava jogando e em determinados momentos, os brinquedos que tinha do meu filho menor, que ficava no quarto, começavam a tocar aqueles brinquedos que tinham aqueles bichinhos. Então, tinha um porquinho, um cavalinho, uma vaquinha, e começava a tocar os brinquedos. De repente, começava um carrinho de controle remoto querer funcionar. Aí, quando chegou um momento que o cavalinho de madeira começou a balançar, ele se mandava para o nosso quarto e deixava tudo. E o seu filho lembra bem desse... Lembra, lembra. Lembra direitinho. E o meu filho, esse foi um dos casos interessantes. Ele foi meu aluno e a esposa dele... Também. Também foi meu aluno aqui na engenharia da Unisanto. Também. A Arielle também foi. E se conheceram aqui na Unisanto. Nunca me contaram esse fato. Vou cobrar dele quando ele voltar de Singapura. É, ele... Quando ele vem aqui, ele já deu uma palestra aqui, né, falando da... representando a empresa. Mas o interessante é que o Vitor, ele nunca foi muito ligado à questão da religião, né? Ele não é ateu, ele tem a fé, a crença dele, mas ele não era muito ligado. E os fenômenos aconteciam mais com ele do que com o mais novo, que também é aluno daqui do Santa, também faz engenharia. E o mais novo, os fenômenos acontecem e ele não está nem aí. É muito natural para ele. É muito natural para ele. Legal. Eu vou pedir para que no próximo bloco você conte um pouquinho dos fatos curiosos que aconteceram ao longo da sua vida através dos efeitos mediúnicos. Vamos lá. Pode ser? Claro. Eu adoro ilustração. Acho que o telespectador também. Deixa eu só dar um recadinho que a gente aqui, o Fronteiras da Ciência, a gente está sempre colaborando aí com os shows que vêm para a Baixada Santista. Esse aqui é um show que quem está trazendo é o Carlos Valente. O show que encantou o país, que volta a Santos. estará aqui em Santos também, Golden Boys, Evinha e Trio Esperança. Quem é um pouco mais antigo lembra do Golden Boys, Evinha e Trio Esperança. Estarão juntos no mesmo papo. Os três juntos. Os três e o Golden Boys, Evinha e Trio Esperança. Juntos eles apresentarão uma noite de nostalgia e sucesso que marcaram gerações. 22 de março, sexta-feira, no Teatro Municipal de Santos. E em venda, sempre, mais fácil, mais prático pela internet, bilheteriaexpress.com.br. Não perca esta oportunidade e a gente volta já. Estamos de volta agora em nosso segundo bloco. Hoje conversando com o médium Ricardo Oliveira sobre mediunidade e efeitos naturais. Esse bloco é um oferecimento da clínica Foi, Deixe Fluir. Dica para o período é magnetize-se com a mesa radiônica. A mesa trabalha com dores, traumas, medos, carmas de vidas passadas, conflitos, mágoas, depressão, síndrome do pânico, angústia, ansiedade, autossabotagem e processos obsessivos. Executa a limpeza energética do indivíduo, do lar e também da empresa. Reconecta o ser com a fonte de abundância e prosperidade, estabelecendo fluidez em todas as áreas da sua vida. Ajuda na reconciliação e harmonização pessoal, familiar, amorosa, social e também profissional. Então, magnetize-se com a mesa radiônica. É um poder muito grande da mesa e é um assunto interessante aqui por fronteiras. Se você estiver interessado, o WhatsApp é 1399-765-0247. Vou repetir, 99-765-0247 ou pelo Instagram, foi, deixe fluir, tudo junto. Ricardo, no último bloco, eu pedi para que você ilustrasse agora com situações, porque você tem uma longa vivência já desde criança, desde a sua infância, cercado de efeitos que você considera natural. E é natural, porque acho que tudo tem uma explicação científica, a gente pode não conhecer ainda. Muita coisa a gente não conhece. Eu sempre cito o fenômeno do algodão, que é uma coisa inacreditável. Só quem foi lá, porque tem gente que não acredita, fala, então vai lá ver, porque eu também não acreditava até ir lá, até conhecer em loco os objetos se materializando na minha frente e eu não vejo ainda uma explicação científica para isso, mas deve ter. Então, nesse sentido, o que você pode nos ilustrar de interessante? Primeiramente, eu acompanhei o seu programa sobre o fenômeno do algodão e acompanhei vários outros e vários amigos foram sobre a questão da materialização. E são efeitos de fenômenos físicos que existem e devem ser estudados. Este é um dos pontos de partida para tantos outros, outras pesquisas, inclusive para a cura de muitas enfermidades. Hoje, aquele fenômeno ainda é necessário, porque ainda muitos têm que ver para crer. Não basta só o ensinamento, não é suficiente. Mas ali abre uma nova etapa sobre a questão da materialização para o futuro, inclusive para descobertas de medicamentos, de tratamentos que haverão de surgir aí mais à frente. Então, eu acompanhei, é muito interessante. Jadir, sobre a questão mediúnica, nós temos que... Nós levamos com muita tranquilidade, mas é claro, ela requer também muito estudo, porque nós temos que entender os mecanismos. Antes de entender os mecanismos, temos que saber qual que é o propósito daquilo tudo que acontece. Porque nós não podemos banalizar aquilo que nos chega como uma forma de aprendizado. Então, o fato daquele fenômeno, antes dele ser um fenômeno mediúnico, ele é um fenômeno natural. E a física, ela vem comprovando, através de vários avanços, sobre essa questão também da mediunidade. Então, ela começa... Eu digo que o Espiritismo, ele é ciência e também é religião. Então, ambos, uma se completam, elas se completam, uma completa a outra e uma fortalece a outra. E na questão mediúnica, nós enxergamos aí com muita naturalidade, mas também com muita alegria da oportunidade de poder servir. E ela se torna uma coisa tão natural que nos alegra em saber que os nossos amigos espirituais, através da bondade divina, não nos desampara em nenhum momento. Seja qual for o momento da nossa vida, eles estão ali presentes, sempre nos incentivando a um novo recomeço. Então, a mediunidade, ela está aí conosco para isto e por isto. Tá. Mas eu quero que você ilustre agora fenômenos que acontecem. Ah, fenômenos. Coisas que você já vivenciou. Muitos. Eu acho que isso é importante. Alguns fenômenos físicos, um trabalho numa mesa, a materialização de um buquê. E ao mesmo tempo que este buquê foi se materializando. Isso aqui no Lar Espírita. No Consolador. No Consolador. Isso. Isso foi em Santos. Em Santos. E um buquê muito bonito, foi se materializando. E ao mesmo tempo, algum irmão espiritual utilizava um equipamento muito semelhante a uma máquina de escrever. Inclusive, quando terminava, dava para ver o recartilhado dela voltando. Não era uma tecnologia tão avançada, porque na espiritual ele estava se prevalecendo de uma máquina. Porém, como se ele estivesse fazendo a ata da reunião. Então, foram dois fenômenos simultâneos. E depois, esse buquê foi se dissolvendo e algumas pétalas, como se elas se tivessem dissolvendo no espaço. E tinham muitas pessoas presentes nesse dia. Ah, era um grupo de aproximadamente, eu creio, umas dez pessoas na sala. A sala se dividiu. Foi um espanto, provavelmente. É, foi uma grande alegria, né? Porque primeiro vem o aroma e depois vem a imagem. A imagem. Então, isso foi um fenômeno muito interessante. Você descobriu o propósito daquele buquê, não? Foi um ato de gratidão. O espírito que ali esteve, ele materializou aquilo como um ato de gratidão por todos os benefícios que ele tinha recebido de tantas outras pessoas que ali estavam. E em estado ainda de encarnado. Então, ele veio... Ele foi ajudado... Ele foi ajudado, é isso. E ele veio e materializou um buquê em agradecimento àqueles que ali estavam. Interessante isso. Foi muito interessante. E depois ele agradeceu e falou que era uma forma singela de gratidão. Que era um buquê de rosas. Por sinal, muito bonito. Legal. Esse foi uma coisa que me marcou bastante. Em alguns outros casos, uma materialização de espíritos amigos, benfeitores. Alguns amigos próximos, já desencarnados também, que chegaram e me cumprimentaram e cumprimentaram algumas pessoas que estavam ao lado, sendo que as pessoas não sabiam que ele era desencarnado. E as pessoas o cumprimentaram. Então, algumas situações assim foram bem interessantes. Mas também teve situações aí, também engraçadas, né? Qual engraçada que é? Mas teve uma vez um... Nós fomos a um hospital fazer uma visita e eu chegando lá, eu estava com uma calçadinha, com uma camisa de imagem e o nosso irmão se manifestou. Ele falou assim, vamos ao trabalho? Eu falei, vamos ao trabalho. Ele olhou para mim e falou, mas essa tua roupa está muito feia. Eu preciso materializar uma roupa mais bonita, uma roupa espiritual, né? Mas eu estava bem arrumadinho, estava de calça, de camisa. Ele falou, não, mas essa roupa está muito feia. Vamos colocar uma roupa mais bonita para entrar lá na UTI. E algumas coisas assim. A gente leva... É um assunto simples, mas ele não é simplista, né? Mas também a gente quebra um pouco aquele paradigma da questão muito técnica do Espiritismo. Evidente que é importante. Nós acompanhamos muitos irmãos estudiosos, que inclusive vêm aqui no Fronteiras, explicam tecnicamente e eu acho que é muito importante. Mas nós temos também que dar um passo mais além. Levar para as pessoas, com todo respeito aos nossos irmãos estudiosos, que o estudo, assim Kardec, também nos coloca que é muito importante. A doutrina espírita é uma doutrina que nos convida à reflexão e ao estudo. Levar ao crivo da razão tudo aquilo que nos chega. Mas também não podemos levar tudo a ferro e fogo. Temos que ser naturais naquilo. E a espiritualidade, hoje, eles procuram de todas as formas se aproximarem mais de nós, não vistos mais como seres extraterrestres, e sim como pessoas. O Espírito, o Espírito é a gente. Então, eles querem falar, pessoal, nós estamos vivos. Não estamos com o corpo físico, mas estamos vivos. A vida continua. E eles querem trazer essa mensagem. E os efeitos físicos, em alguns casos, eles são feitos para que comece a pessoa a acordar. Ver que aquilo tudo é real e existe, porém, em uma outra dimensão. Entendi, entendi. Mas, assim, qual que você se utiliza mais? Qual a mediunidade que você tem sido mais utilitário, de todas que você tem? Você disse também que você faz mediunidade de cura no lar espírita... De Frei Beto. De Frei Beto, né? Isso. De Cristo. É, na verdade, essa história começou no ano de 2012, aproximadamente. Nós, eu havia estado um tempo fora aqui do estado, fiquei morando no Mato Grosso do Sul por muito tempo. E de retorno aqui à Baixada, mais propriamente em São Vicente, eu, naquele momento, eu não queria retornar às atividades mediúnicas. Eu até aceitava ir no centro, mas eu não queria me envolver no trabalho mediúnico, alegando que já estava muito cansado e aquelas desculpas naturais de quem não quer trabalhar na questão mediúnica. E a minha esposa, naquela época, falou assim, não, você... Vamos lá, tem uma casa em São Vicente que está começando agora, aos domingos eles fazem só o evangelho. Não, não é esse lar espírita Frei Beto. Não, é uma casa que não tinha nem nome, era só um grupo de pessoas que se reunia para estudar o evangelho domingo. E uma irmã nossa ia lá e tocava um violão e cantava algumas músicas de cunho espírita. E vamos, 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 eu falei, ah, eu não vou, acabamos indo. Chegando lá, eu fui envolvido pela espiritualidade e a espiritualidade falou assim, olha, você tem um propósito e o propósito vai ser esse. Eu falei, é, mas quando isso? Amanhã. Era um domingo e já queríamos começar na segunda. E eu falei, então, vamos lá. E ali na segunda-feira, durante aquele grupo de pessoas que já estavam ali no domingo que nós conversamos, começou um primeiro tratamento médico, espiritual. E como que é esse tratamento? É imposição de mãos ou algo mais? É, este, neste caso em específico, não era só imposição, mas também descartava o uso de qualquer objeto cortante, né? Pérforo cortante, não poderia usar. Porém, eles faziam todo o trabalho do procedimento cirúrgico, porém, somente sobre a pele, sem fazer nenhum tipo de corte. Com o toque. Com o toque. É, como se estivesse fazendo uma cirurgia, porém, somente sobre o corpo. E você sente o espírito em você? Como que é? Qual é a sensação que você tem? Olha, as etapas mediúnicas, elas sempre, elas partem do primeiro momento, eles nos convidam que entremos em prece, que entremos em concentração e a forma de concentração, eles pedem sempre que fique em prece. Nesse momento, algumas pessoas devem se identificar com isso, mas comigo é assim, eu começo a sentir um leve torpor, um sono, e aquele sono rapidamente me coloca numa situação, numa condição de parcial, total inconsciência, vamos dizer assim. Inconsciência. Inconsciência. Sim, então você não sabe o que você está fazendo. Ali, a partir daquele momento, e quando a consciência retoma, eu tenho alguns flashes do que aconteceu, porém, às vezes se passaram duas, três horas de trabalho. A sensação que dá é que passou uns dois, três minutos. E você ainda atua dessa maneira no Lar Espírita, Frei Beto? Hoje, devido às atividades, não. Hoje nós temos ali outros trabalhadores que desenvolvem esse trabalho com a equipe médica espiritual. Eu acompanho esse trabalho, estou ali sempre presente, acompanhando para ver como que está. Hoje tem outros trabalhadores, outros médicos. Depois você pode dar o endereço do... Sim, o passo... Ele é aberto às pessoas, de forma geral? Ele é aberto às quartas-feiras, a partir das 19 horas, na rua Santo Antônio 420, lá no Jardim Guaçu. São Vicente, ali no Guaçu, perto da escola Duque de Caxias. Eu vou pedir para você repetir esse endereço no terceiro bloco, para as pessoas poderem pegar uma canetinha e anotar, né? Que é quarta-feira, às sete horas da noite. Às 19 horas. Aí tem trabalho de cura. Isso, esse trabalho é um trabalho direcionado a... Nós temos vários trabalhos nesse dia, na verdade, nós temos... Nesse mesmo dia, nós temos a palestra. Nesse mesmo dia, nós temos algumas salas de atendimento fraterno, que são orientações e temos também uma sala de atendimento médico espiritual. Psicografia, você tem feito mais ou não também não? É, psicografia, nós temos trabalhado com o trabalho da psicografia. Hoje, nós estamos trabalhando um trabalho privativo, porque nós temos um número grande de médios que estão em desenvolvimento e aprendizado, né? Então, eu continuo trabalhando, mas hoje nós direcionamos mais a todos aqueles que estão chegando para o trabalho. Antigamente, nós tínhamos um trabalho que era o Correio Fraterno, que era um trabalho de psicografia para os papais e as mamães que perderam seus filhos e etc. Hoje, esse trabalho está um pouco parado em relação a isso e mais focado no desenvolvimento e educação mediúnica de outros médios. Entendi. Bom, no próximo bloco eu vou querer saber um pouquinho mais também, então, sobre esse trabalho de psicografia, porque as pessoas sempre têm muita curiosidade sobre esse trabalho. Sim. Eu vou chamar agora a Agenda do Fronteiras da Ciência, pegue a canetinha, veja se algo te interessa. Então, vamos lá, chamando a Agenda e eu vou começar com a Escola Santista de Astrologia, que promove o curso online e interativo. 5 de março tem o curso de Astrologia Vocacional. 6 de março o curso básico de Astrologia, é uma nova turma, não é preciso ter conhecimento prévio. E 13 de março tem a Excursão do Fenômeno do Algodão, que acabamos de falar aqui, 13 de março. Programação completa dos cursos, é só entrar no site escolasantista-de-astrologia.com.br. A escola também oferece atendimento de mapa astrológico e tarô. O endereço? Rua Goitacazes, 8 Altos, em Santos. E o WhatsApp é o 1399-746-7839. Comunicado agora é da farmácia Homeo Fórmula, com a dica da semana, é a creatina. A suplementação de creatina é bastante usada com o objetivo de melhorar o desempenho esportivo e a recuperação após o exercício físico. Seus benefícios são aumentar a força muscular e a massa muscular, melhorar a cognição, melhorar o suprimento de energia para os tecidos musculares, ajudar no controle da glicose sanguínea, favorecer a saúde óssea e estimular a produção de testosterona. Para saber mais, procure uma das farmacêuticas da Homeo Fórmula, que fica na rua Bahia, 194 no Gonzaga. E tem também o Empório, na rua Tolentino Filgueiras, 149. Próximo comunicado é do Espaço Teravitas. Se você quer crescer em conhecimentos, desenvolver sua espiritualidade e sua conexão com mentores, ajudar e auxiliar as pessoas à sua volta e conhecer técnicas fantásticas que podem transformar a sua vida, o curso de magia natural foi feito para você. Práticas com ervas, cristais, radiestesia e muitos outros conhecimentos que serão transmitidos no curso de magia natural, com início em março. Não perca tempo, faça sua inscrição no site teravitas.com.br E o WhatsApp é o 1399-141-7572. E a gente encerra a agenda do Fronteiras com a Seixonoie do Brasil Regional Santos, que anuncia o ciclo de estudos da educação da vida. É importante participar e conhecer esse ciclo de estudos para você manifestar o Filho de Deus maravilhoso existente em cada um de nós. Esse ciclo é no dia 9 de março, sábado, às 15 horas da tarde e o local é na Regional de Santos. Para mais informações, é só entrar em contato com a Regional de Santos, no endereço que é na rua Leonardo Reutemann 17 ou pelo telefone 32-6687. E a gente volta já com o Ricardo Oliveira, é rapidinho. Olá, estamos de volta em nosso terceiro e último bloco. Hoje conversando com o médium Ricardo Oliveira, falando sobre mediunidade e efeitos naturais. Esse bloco é oferecimento da loja Mago Mellen, que continua sempre com os melhores preços e qualidade lá em cima em todos os seus produtos. Lá você encontra de tudo. Incensos, ervas secas, banhos prontos, vela de sete dias, velas palitos e muitos outros artigos que não são tão fáceis de encontrar por aí. Além disso, tem a maior variedade de tarôs e baralho cigano, pedras brutas enroladas de tudo quanto é tipo e principalmente a purpurita, que é a pedra do ano. Loja Mellen, tudo em artigos esotéricos e religiosos. Entre lá, fala que viu no Fronteiras da Ciência, fala com o André ou com uma das meninas e o atendimento será VIP. Endereço da loja Mago Mellen, rua Pereira Barreto, número 12, no Gonzaga. Faz sim, hein? Se você não sabe qual é a Pereira Barreto, é aquela rua que é do ladinho do Shopping Miramar, tá bom? Então vou repetir, ó. Pereira Barreto, número 12, Gonzaga. Ricardo, uma das coisas que acho que as pessoas mais têm curiosidade e procuram muito é a psicografia porque a pessoa perde um ente querido, muitas vezes é difícil aceitar essa perda, né? Sim. E as pessoas querem se agarrar de alguma maneira e uma das formas de se agarrar são as cartas psicografadas e você já fez muito isso, né? Você disse que faz agora de forma um pouco mais particular, mas ainda faz. E como funciona isso com você? Você estava até me contando em off agora que eu achei muito curioso que ele te falou que chega a fazer com dois espíritos, um em cada mão e você consegue escrever as duas cartas ao mesmo tempo. Sim. Isso lá no Lar Espírita? Isso lá no Lar. Isso foi interessante, foi um período. Nós tínhamos um tempo muito curto para poder psicografar e se formava uma fila de espíritos para transmitir mensagem. E então tinha que acelerar na mensagem. E os mecanismos da mediunidade também utilizados pelo lado de lá não são tão fáceis para os espíritos, né? Muitas vezes não é fácil para o médium, mas também não é fácil, é difícil para o espírito, né? Ele transmitia mensagem, se conectar também à questão da psique do médium. Então é utilizado vários mecanismos para que ele consiga. Porém, o nosso tempo era curto. Então o nosso benfeitor organizava para que cada um psicografasse com um lado. Então cada qual trazia com as suas características de escrita, de texto, de ideia, né? Uma mensagem. E uma das coisas, a única coisa que eu pedia é que eles dessem exemplos que eram particulares entre ele e a pessoa que estava ali aguardando a mensagem. Era a única coisa que eu pedia. Algo particular que a pessoa pudesse identificar que realmente era. E isso aconteceu muito. Acontecia. O espírito dá uma dica que a pessoa sabe. Isso. Eu pedia isso. É porque hoje... Para que não tivesse problema. Não, você tocou num ponto muito interessante. Eu vou partir daí. Só que antes de dar continuidade, eu quero só deixar o WhatsApp do seu lar espírita onde você tem lá o trabalho de mediunidade de cura, que é de quarta-feira, que também tem a palestra, né? Isso. Quarta-feira, às sete horas da noite. É o lar espírita Frei Beto de Cristo. Vou pedir o WhatsApp, né? O WhatsApp é o 1399-103-6535. O endereço lá, por favor. É Rua Santo Antônio. Santo Antônio. 420. 420. Jardim Goaçu, São Vicente. Tá legal. Próxima escola Duque de Caxias. Legal. Mas então, você falou uma coisa importante, porque muitas vezes eu já vi cartas psicografadas, cartas que são contundentes, falam a coisa específica daquela família, que só quem é da família sabe, e já vi cartas muito genéricas, que aí eu confesso que eu coloco em dúvida, por ser muito genérica, né? Eu acho que todos nós temos essa dúvida. Mas agora você falou uma coisa importante, você pede para o Espírito algo daquela família. Sim, até porque nós estamos ali tratando assuntos que estão ligados à emoção. A pessoa está passando um momento, muitas vezes, difícil. Então, nós não podemos brincar com a emoção das pessoas. Não podemos fazer um faz de conta. Então, eu pedi aos irmãos que ali chegavam que desse exemplos de um animal, um cachorro, um gato, um objeto, um apelido, que talvez só eles soubessem, para que a pessoa que estivesse ali, não somente para efeito de credibilidade, mas que ela não tivesse dúvida que ali estava aquela pessoa que ela estava esperando e aguardando a mensagem. E isso sempre acontecia? Alguma informação assim a mais para a família? É. Quando não tinha uma observação de algum objeto, algum animal, alguma coisa, eles davam uma situação de algo que aconteceu durante o período da vida e que a pessoa identificava. Mas, na maioria das vezes, eles falavam. Teve pessoa que falou de um papagaio, que o papagaio cantava lá uma determinada música. É mesmo? E aí, a pessoa identificou e falou o nome do papagaio. Eu não vou falar o nome, porque é um nome muito popular e alguém vai se sentir ofendido. Mas, o papagaio, ele fala, ela identificou outro apelido de infância. E assim, eu pedi, era a única coisa que eu pedi aos nossos amigos espirituais que dessem alguma coisa para poder passar para... E outros casos, era uma psicografia mecânica, então eu não precisava falar nada, porque principalmente quando era com as duas mãos, então um lado estava psicografando uma mensagem com determinado assunto e a outra com outro, então não dava para ter um controle ou participar. Você é destro. Eu sou destro. E da mão esquerda não saía torto, não? Dava para ler? É engraçado... Que escrever com as duas mãos ao mesmo tempo... É engraçado que... Eu não conseguiria. É engraçado que, nesse momento, os benfeitores nos colocam numa condição de um vazio. Então, nós ficamos ali como se estivesse numa sala, eu me sinto assim, numa sala hermética, fechada, sem nenhum som, e a partir daquilo ali, algumas letras eram cursivas, tanto da mão esquerda quanto da mão direita, e algumas na mão esquerda eram cursivas e a outra era em forma. Você está brincando. É mesmo. E em alguns casos também, uma era no outro idioma e outra em português. Ah, você também já psicografou em outro idioma? É, outras eram em outros idiomas. Caramba! Algumas chegavam em árabe, chegavam em... Chegou em árabe? Chegou em árabe. Chegou mensal... Chegavam mensal... Chegam até hoje, em algumas vezes, em árabe, em hebraico, em italiano, eram as mais comuns. Em francês também. E você não fala nenhuma dessas línguas? Não falo. Mas, provavelmente, em alguma encarnação eu devo ter falado, porque eles aproveitam do mecanismo que está lá guardado dentro do nosso arquivo mental para facilitar. Então, provavelmente, em alguma encarnação eu devo ter tido contato com esse idioma. Mas, hoje não. Hoje não tenho esse contato com esse idioma. Puxa, mas é fantástico isso que você está me contando. Esse eu nunca tinha visto. Eu sei que o da Bahia, o Edivaldo Pereira Franco, ele chega a escrever ao contrário. É o que se lê na lâmpada. Você lê contra a luz, você lê contra a luz. Fantástico, né? Esse também, com as duas mãos e ainda em outra língua. Às vezes em outro idioma. Uma com letra de mão, outra com letra de forma. Meu Deus do céu, isso é inacreditável. É, é um efeito. E é interessante que as pessoas acham que é uma coisa fantástica. Mas é? É, mas ali é algo muito natural. Ah, natural. Mas é interessante, ele chama a atenção. Mas o que mais chama a atenção é o conteúdo que está ali, que eles trazem. São espíritos. Quando essas mensagens em outros idiomas, quando não é direcionado a alguém, que já é menor volume, mas eles trazem sempre uma mensagem muito positiva de fé, de esperança, de retomada da caminhada e numa ótica espiritual um pouco diferenciada. Eu acho, Ricardo, a partir do momento... Não, eu imagino assim, a partir do momento que você recebe uma carta de um parente seu com um detalhe que só a família sabe ou só eu sei, né? Você deixa de não ter mais dúvida e não tendo mais dúvida, você passa a acreditar piamente também na continuidade da vida, né? Isso é um fato que fala, puxa, então ainda vou me encontrar novamente com esse meu parente, com esse meu ente querido, numa nova oportunidade, né? Você passa a crer nisso com muito mais veemência, né? Com mais certeza. Até porque a doutrina os convida ao estudo, mas a questão do fenômeno ainda é importante. É uma primeira etapa para aqueles que ali estão iniciando dentro do estudo, do conhecimento e também para acalmar corações, né? Da questão da saudade, da questão do luto, da necessidade. O luto ele inicia, ele também tem que ter um final. Então, desse processo. E a mensagem, muitas vezes, ela vem para trazer essa paz no coração. Você pode me dizer uma mensagem, por exemplo, que te tocou profundamente depois que você teve ciência dela? Porque você é médium inconsciente, né? Hoje, as mensagens, tem algumas que são totalmente conscientes, mecânicas que a gente estudou. E algumas que elas passam sobre a nossa mentalização, que são aquelas que são ditadas. Eu procuro deixar a mente o mais livre possível, porque a gente sabe que em alguns casos tem interferência do médium, mas eu deixo ela mais livre e tranquilo para que ela seja mais fidedigna à ideia do Espírito. Então, tiveram várias mensagens que nos trouxeram muitos ensinamentos, mas teve uma que me marcou bastante, que me veio agora a lembrança de um filho. Tinha uma senhora que frequentava os estudos com a gente e ela era evangélica. Ela era da Igreja Universal e era médium. Então, ela saía da Igreja Universal, colocava uma... Era uma senhora, ela colocava aquela roupinha por cima e vinha com o uniforme da Igreja Universal para trabalhar na Casa Espírita. E era médium. Só que ela não contava para ninguém. Até que um dia chegou um rapaz, ele se colocou ao meu lado, aproximadamente uns 20 e poucos anos, e ele falou assim, meu amigo, eu queria trazer uma mensagem para a minha mãe. Seria possível você me ajudar e levar essa mensagem? Eu falei, é para ajudar a sua mãe? Nós vamos se esforçar ao máximo. Ele falou, então vamos lá. Eu te ajudo, tu me ajuda. E começamos ali e ele foi editando. E ele falava assim, resumidamente, sobre um acidente de moto que ele sofreu. E ele fala para a mãe que ele pediu, naquele momento que ele percebeu que o corpo dele estava no chão, ele falou que teve uma lucidez muito grande, porque tudo aquilo que ele sabia não aconteceu. Ele não sentiu sono, ele não sentiu nenhum momento. E ele olhava de longe, ele via a moto e via um corpo lá que ele identificava que parecia o dele. E ele falou que tinha muita lucidez. E a preocupação dele, naquele momento que ele fala, que ele falava que a preocupação dele não era com ele. A preocupação dele era em não deixar levar para a mãe dele o que tinha acontecido. Então, naquele momento, o pensamento dele levou a ele até em casa. E ele fez com que a mãe não atendesse nenhum tipo de telefone, aviso, para a mãe saber só no outro dia que a preocupação dele não era com ele. A preocupação dele era com a mãe. Para que a mãe dele não sofresse. E ele contou isso. E ele contou. Essa aí foi uma das mensagens que mais me tocou. Essa é mais recente, não? Essa foi aquele período das cartas do Correio Fraterno. Aquele momento das cartinhas para as mães. E teve um outro também que me marcou bastante. Foi um palestrante que veio do interior. Ele estava lançando um livro. E o livro contava a história de uma freira. E eu ficava fazendo esse trabalho da psicografia em um cantinho. Enquanto o palestrante estava ali. Para mim, eu poderia me dirigir depois à sala. E em dado momento, eu estava trabalhando com os irmãos que estavam ali chegando, psicografando. E a nossa irmã se posicionou aqui ao lado. Ela falou assim, olha, posso lhe ocupar um pouquinho? Eu queria trazer uma mensagem, se não te atrapalhar. E nesse momento, ela começou a psicografar com a outra mão, com a mão esquerda. E aqui eu continuei o trabalho com aqueles irmãos que ali estavam do lado. E ela utilizando este lado. Ao final, eu fui ler a mensagem. E a mensagem falava sobre o irmão que estava palestrando. E eu fiquei em dúvida. Eu falei, caramba, será que eu, durante o momento do transe mediúnico, captei o que ele estava falando? E de uma forma inconsciente, eu psicografei? E eu fiquei muito preocupado. Aí você levou para ele. E eu fiquei com... Aí terminou a palestra. Ele estava fazendo o lançamento e divulgação de um livro. Aí, no final, eu falei assim, poxa, gostaria de falar contigo. Ele falou, também gostaria de falar contigo. Aí eu falei, olha, eu não quis ler, porque eu achei uma coisa muito pessoal. E eu acreditei que talvez a sua palestra me influenciou na hora da psicografia. Aí ele falou, pois então, então leia agora. Eu falei, olha, então vamos lá. Aí comecei a ler. E, de repente, ele começou a chorar. Eu falei, poxa, ele falou alguma coisa aqui que ele falou, olha, a nossa irmã acabou de se materializar aqui aos meus olhos. Ela está ao seu lado. E ela fala que tudo que está escrito é real. E eu estou chorando porque ela está me chamando a atenção, porque eu ia finalizar um trabalho da entrega de sopas, o sopão, lá no centro que eu atuo, no interior. E ela, na carta, fala que não é para mim parar do trabalho da sopa. Só quem sabia que queria parar o trabalho da sopa era eu. Eu não tinha contado para mais ninguém. Puxa vida. Você se emociona contando essa história, né? É, foram duas histórias que me marcaram. Eu vi que você se emocionou agora. Me marcaram bastante. Que legal. Eu quero agradecer também ao copo que eu ganhei aqui do Lar Espírita Frei Beto de Cristo, que eu ganhei do copo aqui bacana. Muito obrigado, viu? Eu quero deixar mais uma vez o contato do Lar Espírita Frei Beto de Cristo. Primeiramente, o WhatsApp. Então, o WhatsApp, para quem quiser conhecer, está lá aberto em São Vicente, né? Quarta-feira, às sete horas da noite, né? Eles têm um trabalho, têm palestra, têm mediunidade de cura, né? E muito mais. Orientação. Orientação, né? Para as pessoas que estão necessitadas. O WhatsApp é o 13991036535. 991036535. Mais uma vez o endereço? Rua Santo Antônio, 420 Jardim Iguaçu, São Vicente. Legal. Então, Santo Antônio, 420 Jardim Iguaçu, em São Vicente. Só quarta-feira que está aberto para o público, em geral? É, nós temos lá um trabalho de estudo mediúnico, porém, são dias alternados, as segundas-feiras. Nós não estamos divulgando muito amplamente, porque algumas segundas alternadas, ela é um trabalho privativo para os médios. Então, uma semana é aberta, outra semana é privativa. E nós deixamos lá o aviso no Facebook, do lar de Frei Beto e no Instagram. No Facebook e Instagram é só colocar o nome, Frei Beto. Só colocar, vai puxar. Frei Beto com dois T's, tá bom? Frei Beto. Frei Beto. Beto com dois T's. Que também, as pessoas perguntam, mas esse nome não é tal? Foi uma sugestão de um grupo de pessoas que o próprio benfeitor acolheu como nome. Porém, o nome dele não é este. Ah, não é este? Não é este. Eita, aí dá um outro programa. É. Deixa eu só falar o próximo convidado, o próximo tema. O próximo tema é o poder da mesa radiônica, né? Quero que você conheça o poder da mesa radiônica. E a minha convidada é a Daniela Tineu, que é a terapeuta Teta Healer. Antônio, adorei te conhecer, adorei o nosso bate-papo, foi muito gostoso. Espero que seja a primeira de muitas, tá bom? Você passou um conhecimento muito bom, foi muito curiosa a sua entrevista. Adorei, adorei. Muito obrigado de coração. Espero que você volte sempre. Obrigado, Jadir. Eu agradeço o convite. Estarei aqui à disposição para que a gente possa voltar a falar de outros temas. Hoje foi um bate-papo muito agradável. Mas nós vamos, com certeza, teremos um novo... Fica aqui o convite a todos, a você e a todos que queiram conhecer um pouquinho do trabalho. Não somente do lado de Prebeto, mas o trabalho mediúnico. Como o estudo da mediunidade, o estudo da doutrina. Está lá, as portas estão abertas. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado. Agradeço você de casa também, pelo carinho de sempre, pela audiência. Fiquem com Deus. Paz, saúde e prosperidade. Agradeço você de casa também, pelo carinho de sempre. Obrigado.